E mais uma ação de bandidos arrombando carros em Teresina, dessa vez no centro da cidade. Segundo testemunhas, a ação tem sido frequente em um mesmo local. Uma das vítimas teve os pertences roubados enquanto esperavam a consulta. Acompanhe na reportagem de Gorete Santos. A vítima veio do Maranhão em busca de tratamento médico. Não imaginava que enquanto se consultava, bandidos roubavam tudo o que ela havia trazido na bagagem. Levou duas malas, tinha roupas, eu fiquei sem roupa, só com a roupa do corpo. Além de danos materiais, danos psicológicos. A vítima foi em busca de provas e conseguiu várias imagens. Os bandidos chegam nesse veículo e estacionam no ponto estratégico. Um deles sai do carro, vai até a picape dela, observa e retorna. Na imagem de outra câmera de monitoramento, o homem aparece de frente. Dá para perceber um objeto na mão direita dele. Uma árvore impede a visibilidade no momento do arrombamento. Mas o bandido não se intimida com a grande movimentação no trânsito. Em seguida, o flagrante da mala roubada. O homem guarda os produtos no carro e sai em seguida. O ponto é este, cruzamento das ruas Goiás e Monsenhor Gil. O carro estava estacionado nesse ponto quando foi roubado. Depois disso, pelo menos mais duas pessoas foram vítimas dos ladrões. E as provas foram sendo deixadas pelo caminho. Aqui, mais uma janela de carro quebrada. E outra ali. Os criminosos nunca seguem pela rua Monsenhor Gil. Porque no percurso, há muitas câmeras de monitoramento. Eles dão a ré no veículo e fogem pela rua Goiás. Com as imagens, a mulher foi à delegacia registrar queixa. Descobriu que a prática é recorrente no local. Testemunhas contaram que os ladrões usam sempre o mesmo veículo. E agem normalmente no mesmo horário e dia da semana. Pelo visto, essa pessoa já é conhecida aqui na região. E até agora não foi tomada nenhuma providência. Geralmente, ele faz isso no horário de nove e meia para dez horas da manhã. Aqui na Monsenhor Gil. O horário é esse dia de sexta-feira. Isso é um absurdo que a população não possa estacionar onde quer. Não possa ir a uma loja. Não possa ir a uma consulta médica. Os bandidos estão por toda parte e a todo momento atuando na cidade de Teresina e no estado do Piauí.